Essas fotos são da gravidez da Elisabete, família unida e feliz. Mas a partir do quinto mês, os problemas de saúde começaram a aparecer. Ela teve pressão alta durante a gestação. Dos cinco meses pra frente eu comecei a inchar muito, porque aí eu fiz uma ultrassom e deu que minha pressão poderia aumentar. E começou a aumentar, realmente. Aí eu fiquei muito inchada, fui inchando demais. Aí com 31 semanas elas nasceram. As gêmeas Maria Elisa e Maria Helena nasceram prematuras com 31 semanas. Maria Elisa nasceu com 1,50 kg. Ficou dois meses e cinco dias internada na UTI neonatal e depois foi para a pediátrica. Já Maria Helena nasceu com 1,225 kg e teve problemas intestinais. Precisou fazer cirurgia e só deixou o hospital quatro meses e 15 dias depois de nascer. Todos os dias, a mãe ia na Santa Casa visitar as filhas. As filhas falavam faz carinho nela, porque ela está muito mal. Você já pensava assim, meu Deus, você está falando isso, porque acho que ela não vai passar de hoje, né? A gente pensava só assim. A história das gêmeas Maria Elisa e Maria Helena é mais uma das inúmeras famílias que tem filhos prematuros e precisam de atendimento adequado. Em Anápolis, a maternidade da Santa Casa de Misericórdia é referência em casos assim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada dez bebês, um nasce prematuro. No Brasil, quase 12% dos bebês nascem antes de 37 semanas de gestação. O Novembro Roxo foi instituído para propor uma reflexão sobre as maneiras de reduzir a taxa de prematuridade. As principais causas são a hipertensão materna, a diabetes gestacional, também a pressão alta e a pré-eclâmpsia. Mas o que pode ser feito para reduzir os números de bebês prematuros? As unidades básicas de saúde fazem um trabalho específico de pré-natal para que se possa garantir a essa gestante o básico e o necessário para se evitar um parto prematuro. Antes do pré-natal também é de suma importância um planejamento familiar onde a família planeja ter o seu filho e vai cuidar da saúde para que esse filho venha com saúde também. As gêmeas que nós mostramos no início da reportagem estão com seis meses e precisam de atenção o tempo todo. Mas a Elisabeth não reclama não. Ela só agradece a Deus pelas filhas. Ter elas aqui é uma vitória. Você olha assim e fala assim, meu Deus, é coisa de Deus.